A atriz Carolina Dickman de 43 anos esbanjou beleza em novas fotos em sua rede social. Quer ficar por dentro das notícias dos famosos? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Com o sininho ativado você sempre será notificado quando sair um vídeo novo no canal. Tem vídeo todos os dias. Na última segunda-feira, dia 18, a artista compartilhou cliques curtindo a piscina de casa com um biquíni de crochê e chamou muita atenção. Usando a roupa de banho estilosa, Carolina Dickman ostentou suas curvas torneadas em vários ângulos. Temos cinco fotos de sábado. Qual será a sua favorita? A minha é a um mesmo. Valendo, escreveu ela na legenda. Nos comentários não faltaram elogios para a famosa. Gata, admiraram os fãs. Perfeita, disseram outros sobre a loira. Obrigado por assistir até o final. Aqui tem mais dois vídeos dos famosos. Assista a um deles que você estará dando uma força. Te vejo no próximo vídeo.